A Abundância Anestesia Eu sei, e os financiadores não são ingênuos. Os países baixos sofrem nenhuma falta de nervo crítico. Não quero voltar a Portugal. Na verdade, era uma resposta a essa irritante pergunta que me pulverizava o espírito. Ainda antes de poder mudar a minha nacionalidade, será o voltar ao meu país de origem uma hipótese? Uma oportunidade de solução? Ou será uma questão que inevitavelmente surge? A minha própria construção mental do passado seguiu outra realidade oferecida pelas imensas possibilidades da existência. O que significa realmente voltar no espaço geográfico se o tempo segue em frente? O choque de uma situação desajustada? A consciencialização do próprio ego como uma ficção fluida, relativa e instável? Talvez esperar seja a melhor estratégia para escapar a este sistema, que está sempre a testar a nossa funcionalidade e validade, como elemento da economicamente declarada realidade oficial. Dentro desta constelação binária, de bom e mal, de vencedor e vencido, voltar ao país da origem é um tributo obrigatório aos que ficaram. Mas fora do sistema institucionalizado, este movimento torna-se um ato físico impossível, que nos confronta com a consciencialização de que não há raízes, não há lar, não há repetições. As minhas raízes podem ser também as palavras dos meus amigos, mas as amizades são circunstanciais.